Ó, o Viralizou de hoje tem uma profunda mensagem do dia. Vamos ver junto. Ei, tá vendo esse cavalo? Quando você recebeu um presente, não pergunte o preço e onde foi comprado. Porque cavalo-dente não se olha os dados. Cavalo-dente não se olha os dados. Os dentes do cavalo estão no presente. Olha o cavalo dos dentes quando você recebeu um presente, mas não olhe os dentes do cavalo. Os dentes do cavalo é o presente do seu cavalo, mas não olhe os dentes do cavalo. Boa noite. Entendi nada! Olha ele, uma mensagem profunda demais. Dá pra ver de novo? Dá pra ver de novo? Agora vamos entender qual é a mensagem dele. Presta atenção. Quando a gente ganha um cavalo, a gente não deve olhar os dentes. Vamos ver, vamos ver. Ei, tá vendo esse cavalo? Quando você recebeu um presente, não pergunte o preço e onde foi comprado. Porque cavalo-dente não se olha os dados. Os dentes do cavalo estão no presente. Olha o cavalo dos dentes quando você recebeu um presente, mas não olhe os dentes do cavalo. Os dentes do cavalo é o presente do seu cavalo, mas não olhe os dentes do cavalo. Boa noite. E, ó, boa noite o sol rachando. Você viu? Ó, boa noite dele. Olha o boa noite dele. O sol tá trincando... O dente do cavalo. O dente do cavalo do presente. O presente, ó. Cavalo-dente não se olha os dados. Muito bom.